Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. O vídeo que eu vou mostrar para vocês é sensacional. Eu já tenho falado várias coisas aqui, mas ele foi perfeito na sua fala, foi sucinto. Prestem atenção, é exatamente isso que eu penso. Nós tínhamos que fazer, não só ficar brincando na rede social, se comunicando, mas fazermos vídeos da nossa indignação para o que está acontecendo no nosso país. Veja esse vídeo, é sensacional. E aí vem os dispositivos da lei, que parece claramente uma revolta do sistema contra a livre manifestação do povo. Eles não querem mais ouvir o povo falando determinadas coisas. Eles não querem o povo, por exemplo, pedindo impeachment de ministros do STF. Hoje o Alexandre de Moraes está determinado a calar o povo. Ele ontem, Ravena, foi lá no Congresso, o ministro do STF. Será que ninguém consegue perceber? As pessoas não conseguem perceber a gravidade disso. Um juiz, Ravena, que deveria estar julgando e, portanto, se apresentando como isento no debate público para ter respeito, para ter credibilidade, ele vai gestionar, ele vai articular dentro do parlamento. Me diga, alguém defende que isso é papel de um juiz? Deixa eu te mostrar uma coisa, para você ver o nível de loucura que a gente está vivendo hoje. Olha isso aqui. Grupo Globo, manchete. Câmara precisa imprimir urgência ao PL das fake news. Subtítulo. Não há mais tempo a perder com debates. Quando está em jogo a sobrevivência da democracia. Ravena, olha só. Defende a democracia restringindo o debate. Alguém acredita que isso é sério? Nos últimos tempos, o povo ganhou voz. O povo passou a ter voz. Você tinha os grandes leis de comunicação que falavam com as pessoas, manipulavam a opinião pública e eles perderam, portanto, esse poder. Então, hoje, o que nós temos é uma reação de um sistema que manipulava o povo e não suporta que o povo se comunique livremente e fale o que está pensando livremente. Eu tive a oportunidade, Ravena, de ler o projeto artigo por artigo. Na verdade, eles criam a cortina de fumaça, ficam repetindo dispositivos constitucionais que garantem a liberdade de expressão no texto do projeto para dizer, olha, esse é um projeto que trata da liberdade de expressão. Quem trata da liberdade de expressão é a Constituição Federal que garante. O nosso problema nunca foi esse. O nosso problema são interpretações da liberdade de expressão de maneira restritiva a fim de perseguir as pessoas que estão falando livremente nas redes sociais hoje, formando sua opinião livre. Legenda Adriana Zanotto